Música De novo? Paraná, menino? Leãozinho malvado? Segura o trator chamado Esporte Clube do Recife! Tá passando por cima de todo mundo, só gol pro Bob Lewis. Todo jogo agora é essa história. Gols e mais gols do esporte. Só contra a Bahia e Caruaru City, o Leão marcou nove vezes. E a torcida querendo mais. Hoje vai ser 7x0. Fazer esse possível 6x0. De fato, o esporte precisaria fazer muitos gols contra o Ibis para recuperar o posto de melhor ataque entre os times das séries A e B em 2023. É que o Leão perdeu essa posição antes de a bola rolar aqui na Ilha do Retiro. Graças ao que aconteceu no interior do Maranhão pela Copa do Brasil, o ABC fez 5x0 no Tumtum, a maior goleada da primeira fase. E o time potiguar chegou a 36 gols na temporada, enquanto o esporte tinha 33. Mas em 10 minutos de jogo, essa conta já precisou ser atualizada. Igor Carius deu um baita presente para Jorginho. Pouco depois, Jorginho recebeu outra coisa. Uma pesada de Celestino no rosto. Falta que rendeu o cartão vermelho direto. E por falar em falta, o menino Juba está viciado em fazer gol desse jeito. O terceiro ficou para o segundo tempo. Facundo Lavandeira mandou de primeira no canto de Lucas Peixe. A essa altura, o esporte estava empatado com o ABC como o melhor ataque entre os times das séries A e B, com 36 gols marcados. E a turma da ilha está mais feliz ainda, porque os gols não pararam. Wagner Love também deixou o dele. Quem trabalhou muito ontem foi o placar da Ilha do Retiro, porque ainda teve mais. Luciano Juba fechou a conta, 5x0. Foi tanto gol que para lembrar de todos eles, só colocando a memória para funcionar. Putz, vamos ver se eu vou lembrar. Jorginho, Juba de falta, depois... A memória é péssima, cara. Afinal, foram cinco gols, né? 14 nos últimos três jogos, 38 no ano. Foi para aplaudir mesmo o líder do Pernambucano.